Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais seja bem vindo a mais um vídeo tô vindo aqui só para dar um recadinho recado esse que eu já dei um tempo atrás já falei um tempo atrás só que a resolvi falar de novo falar um pouco mais de um curso que eu acho que é um a para mim né tenho produzindo do zero tem sim tem o contato tem o o mixagem masterização não são cursos que são a excluídos não são importantes demais só que esse curso loops é um curso desenrolado cara onde eu ensino ali como você pode aprender a gravar qualquer tipo de loop é isso só que nele eu ensino gravar loop de bateria né que é o mais usado pessoal que é muito usando a bateria VST a como você pode gravar loop de piano de contrabaixo também olha um pouquinho desse desse curso aqui vou deixar um pouquinho vai já olha bem olha bem a primeira levada primeiro repique desculpa né simples repique simples levada simples repique um pouco mais rico levado um pouco mais rica a segunda não dando uma uma rufadinha já na caixa mostrando um pouco da riqueza qual a sua intenção com esse contrabaixo lembra que eu falei você já pensou no baixo está tocando ele faz bases mas ele faz é frases também mas também eu posso fazer mais simples né eu posso fazer assim também cara e a facilidade é muito grande eu vou ensinar também você montar os loops de a via midi né que você eu uso ele uso o nome de mapa você pode colocar outro instrumento cara olha aí que vamos fazer nós vamos selecionar lembrando que todos os tem os três repiques e três levadas diferentes vamos renderizar elas lógico de separado é um separado do outro porque assim a gente pode arrastar o repique na hora do projeto pode arrastar levada e aí vamos vamos lá isso aí a gente vai ver futuramente em outras aulas tá os midis precisam de um instrumento para eles os midis usarem esse som se você usou uma bateria que você criou no contact use aquela mesma porque as peças estão direcionadas ali para ele projeto lá do curso e tal para do curso e tem a pastazinha separadinha aqui já midi olha só que graça você pode selecionar e trazer e já vai vir no tempo não não é só isso não mano na moral tem como você você exportar também o midi transformar ele em áudio né em wave e usar depois cara olha bem clica e vai importe áudio importar áudio vai trazendo as suas waves no tempo certinho olha e essa wave você pode pegar e criar um instrumento do contact e assim futuramente você não vai ter que usar esse gravar aqueles instrumentos tudinho de novo não porque já tá um instrumento de contact cara então assim facilita muito mesmo muito mesmo e o precinho dele tá tá um luxo legal na moral na moral ó tá em promoção o link tá na descrição corre lá e ó adquire agora mesmo o curso loops esse curso de verdade é muito bom muito bom muito bom fica um deus gente sabe você e sua família sempre foi